Música Os moradores do setor Madre Germana 1, em Aparecida de Goiânia, estão reclamando que o mato está só ao Matagal, o bairro. Lá, além de atrair cobra, escorpião e outros animais peçonhentos, o mato alto atrai o que mais? A bandidagem. O Matagal tomou conta desta rua do Madre Germana 1, esconderijo perfeito para animais peçonhentos e depósito de lixo. O mato também ocupou espaço onde deveria haver calçadas para os pedestres que precisam disputar a rua com os carros. E tem um movimento de carro muito grande aqui e nós somos obrigados a andar no meio da rua, porque as calçadas, como vocês viram aí, estão atrapalhando a gente passar por causa da mata. Três unidades escolares, todas públicas, também estão na rota desse Matagal. A Kátia é moradora aqui há 21 anos, tem crianças nessas escolas e reclama do perigo. Complicado, né? Tem muita criança estudando aqui próximo a esses matos, né? Tem a creche, tem duas creches do lado ali, um outro colégio municipal, né? Francisco de Assis. Então, a gente fica com medo, né? Além de conviverem com o Mato Alto, que esconde animais peçonhentos, os moradores também convivem com outra ameaça aqui. Eles nos disseram que estão com medo porque há informações circulando nas redes sociais que um homem está prestes para atacar crianças aqui do Madre Germana e bairros vizinhos. Eles falaram que é um homem baixo, careca, cheio de tatuagem, né? Então, quem tem filhos pequenos, né? Adolescente, ficar, né? Alerta a esse caso, né? O Mato Alto aqui também preocupa quem precisa sair de casa à noite ou bem cedo para trabalhar. O que faz medo, ali mesmo onde eu moro, perto do ponto do ônibus ali, no final do ponto do ônibus, o mato está muito alto. Então, qualquer pessoa pode se esconder lá, o bicho ir lá. Muita gente sai de madrugada, eu não, mas muita gente sai de madrugada para trabalhar. É perigoso. O que pedia as autoridades aí, o prefeito Gustavo Mendandes e as outras autoridades, para ver se que por nós aqui no setor Madre Germana... A Prefeitura de Aparecida de Goiânia informou que o setor Madre Germana vai receber o serviço de roçagem em março. Em nota, a Prefeitura pede para a população mais consciência em não jogar lixo e inture em áreas não edificadas.